Vai começar a semana fazendo um balanço de algumas coisas que aconteceram desde sexta-feira com a visita do governador e também de coisas que vão acontecer ao longo dessa semana. Por isso eu estou com ele aqui. Bom dia, prefeito. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes da Band FM. Queria aqui agradecer todos esses passos e fazer esse bate-papo aí com a população e esse balanço desde sexta-feira e o final de semana aí do município de Ilha Solteira. Bom, prefeito, na sexta-feira a cidade recebeu a visita aí do vice-governador Rodrigo Garcia. Onde ele veio aqui para inaugurar algumas obras, mas o destaque acabou sendo alguns anúncios que ele acabou fazendo, né? Como a ligação da SP 595 com o bairro IP, um investimento aí de 20 milhões de reais, né? É, foi uma das grandes obras que Ilha Solteira vem desejando há bastante tempo. E Ilha Solteira foi agraciada, um dia muito feliz para o município de Ilha Solteira dessa obra que pode trazer aí um grande desenvolvimento, não somente para Ilha Solteira, mas como para a região inteira, no entorno, olhando até mesmo nas questões que pode se tornar aí uma alça para o desenvolvimento de Ilha Solteira. Bom, para que a população entenda, na prática vai fazer com que o tráfico de veículos, principalmente de caminhões, não passe mais pela cidade nem pelo Jardim Aeroporto. Ela passaria a ser feita diretamente nessa ligação que vai ser feita com o IP. Isso, com certeza. Ela faz essa ligação, mudando esse tráfico, ainda mais com o avanço da cana de açúcar aqui na nossa região e até mesmo no nosso município, faz com que essa movimentação desse transporte mais pesado, ele seja deslocado. E também com isso podemos desenvolver, tanto ali no bairro do IP, como até o acesso à rotatória de Itapura, uma visão até mesmo de desenvolvimento de indústrias e até mesmo de empreendimentos que ficam próximos à rodovia. Tá. Outro anúncio, anúncio não, ele assinou o convênio da construção da Casa da Juventude. Já tem uma previsão de quando as obras... Queria que o senhor falasse primeiro e explicasse o que é a Casa da Juventude e qual a previsão para o início das obras. É um movimento que vem fazendo através das startups, através dos jovens que vem montando suas pequenas empresas, olhando na parte tecnológica, né, de soluções para grandes empresas. Faz com que esse barracão que é de conhecimento, tecnologia, juntamente com a ETEC, com a FATEC, até mesmo com a UNESP, faz com que nossos jovens possam estar atualizados e também vender seus conhecimentos para o mundo, através dessa tecnologia, através da internet. É um novo modelo que vem acontecendo no mundo inteiro e a Ilha Solteira terá esse espaço para que todas essas instituições, todos esses alunos, eles possam desenvolver suas técnicas e poder aí ter um crescimento profissional. E a localidade será ali, perto da torre... da antiga Telesp, que fica no centro da cidade, próximo à UNESP, até mesmo no coração de Ilha Solteira, mostrando que o Ilha Solteira realmente tem um DNA para a parte de educação e tecnologia. Bom, o convênio já foi assinado, são 740 mil, se não me engano, o investimento. Já tem alguma previsão de quando começam as obras? Nós já assinamos o convênio, a partir desse momento, começa a tramitar os projetos de construção e depois a parte de licitação. Até o final do ano, com certeza, essa parte burocrática, estaremos aí já solucionada para ano que vem, começo das obras desse grande empreendimento no município da Ilha Solteira. Bom, o governador também anunciou a liberação de meio milhão de reais para a pavimentação, né? O governador não, o vice, né? Meio milhão de reais para a pavimentação. Vai ser investido na avenida? Isso. Como nós já fizemos, né? Toda a parte de inauguração da nossa fonte, um grande sucesso, a gente vem da fonte para o sentido sul, fazendo toda essa revitalização, para que o nosso município fique realmente cada vez mais bonito e organizado, na visão também dos turistas e dos nossos munícipes de Ilha Solteira. Bom, eu sei que o senhor também aproveitou a visita do governador para fazer algumas reivindicações de algumas melhorias que Ilha Solteira está precisando. O que o senhor pediu aí que está aguardando um anúncio para muito breve? Com essa nova reestrutura do Covid, a gente mostrou que o Hospital Regional de Ilha Solteira foi um hospital diferenciado, que teve muitas resolutividades e buscando aí para que nós sejamos tornar o que antigamente era um hospital de média complexidade, de referência na região, para que nós possamos, de fato, fazer com que todo esse engajamento dos municípios venham para Ilha Solteira e a gente tem esse crescimento também na área da saúde e tenho certeza que esse é um pedido que possa tirar Ilha Solteira de um patamar de cidade de pouca desenvolvimento nessa área para ser um diferencial aí na nossa região. O hospital passaria a ser, nesse caso, um local ainda de maior referência para a saúde para várias cidades da região? Com certeza. E várias cirurgias que não são feitas no município e as suas especialidades, elas tornariam obrigatórias dentro do hospital. Com isso, desenvolveria no seu entorno e até mesmo a cidade de uma forma muito mais rápida e importante aqui na nossa região. Bom, mudando um pouquinho de assunto, Leonardo, alguma coisa sobre a visita do vice? Não, acredito que vocês falaram tudo aí e agora, agora, né, aqui, principalmente essa casa, né, que foi anunciada pelo prefeito Otávio Valdez Venha para a nossa cidade, vai beneficiar muito, né, principalmente esses jovens, né, que vão estar se usando nessa casa. Eu sei que você já tem outro assunto aí para falar das casas aqui de Ilha Solteira, mas já aproveitando que a gente falou um pouco sobre saúde aí, né, vocês estão na Secretaria de Saúde e já te interrompendo e aproveitando o gancho antes da gente sair desse assunto, perguntar para o prefeito Otávio Gomes, a gente tem uma matéria que vai ser reproduzida já já sobre a retomada de cirurgias no SUS, né, com menos internações pela Covid em toda a nossa região, se aqui em Míndia também isso vai acontecer. As cirurgias eletivas, né, no caso, né? Isso, as que ficaram paradas devido aí à utilização de anestesia, né, e a própria mutação das UTIs Covid tiveram aí essas cirurgias paralisadas e o estado agora retomou também, e se o nosso hospital regional também vai estar retomando. É nessa visão, Leandro, que nós colocamos à disposição o hospital regional de Ilha Solteira, até mesmo demonstrando que nós possamos fazer essas cirurgias eletivas e até mesmo de média complexidade. Como o Covid, né, essa pandemia, ela se estendeu por muito tempo, essas cirurgias ficaram represadas, e agora é o momento de mostrar que os hospitais que têm maior capacidade organizacional, a parte de instrumentação, de todo um repertório aí, que possam sair na frente e mostrar que a resposta para essas pessoas que estão na fila esperando sejam rápida e com resolutividade. Então, por isso que foi um pedido para que olhasse o hospital regional de Ilha Solteira com outros olhos, que pudesse colocar mais demanda dentro desse hospital, e consequentemente a gente daria um salto aí, mostrando que Ilha Solteira pode sim se tornar um hospital de referência e não precisando ir mais para a Nassatuba. Bom, eu vi, na sexta-feira eu acompanhei a visita do vice-governador, eles fizeram muitos, não só o vice-governador, mas os deputados que estavam aqui, secretários, fizeram muitos elogios ao hospital regional, principalmente a associação, né, São Francisco, na providência de Deus, que administra o hospital. Eu acredito que vem coisa boa por aí, né? Com certeza, eu acho que é uma instituição séria, reconhecida pelo Estado, e como vocês puderam ver, foi uma força política, um movimento muito positivo, mostrando que Ilha Solteira está sim dentro do radar do governador, do vice-governador, através da presença de vários secretários de Estado, deputados, tanto estadual como federal, e a presença do vice-governador no nosso município, mostrando que realmente a gente tem um grande diálogo, e mostrando que Ilha Solteira tem sim infraestrutura, tem mão de obra qualificada, que pode ser uma cidade com muito apoio do Estado, a gente poder ajudar cada vez mais o desenvolvimento, tanto na área da saúde, como em outros setores que o Estado precisa. Ô Leandro, aproveitando que a gente entrou nesse gancho da saúde, antes de falar das casas populares, eu vou falar da vacinação. A gente está caminhando, estamos com quase 65% da população já tomou a segunda dose, e 25% já tomou a segunda dose. Fala-se um número mágico aí, que quando você chega a 70% da vacinação imunizada já com a primeira dose, começa-se a discutir um planejamento para reabertura de espaços, uma reabertura maior da economia. Como é que está esse planejamento aqui, prefeito? Nós já começamos a ter todo um diálogo com a Secretaria do Estado, até mesmo para ter as informações, todo o aparato que eles têm, para a gente poder criar protocolos. Vale lembrar que Ilha Solteira é um caso à parte, por quê? Porque nós temos a Unesp, Então nós temos a atenção de fazer um protocolo de retorno também da faculdade, para que nós pudemos receber todos os alunos, tanto de graduação, pós-graduação e mestrado, para que caso tenha alguma pessoa que não seja vacinada, que a gente possa de imediato tomar todas as medidas cabíveis. Então Ilha Solteira vem fazendo todo um trabalho com todos os setores envolvidos do município, para ter uma retomada. E essas ampliações, com muita cautela, com muita tranquilidade, juntamente com toda a segurança que o Estado nos proporciona. Então Ilha Solteira está, sim, cada vez mais tramitando esses protocolos, para que na hora certa a gente pode fazer uma reabertura cada vez gradativa com segurança. Prefeito, acompanho a questão da vacinação desde o início, tenho acompanhado bem de perto, indo nos drives, e Ilha Solteira tem tido um cuidado, assim, até, às vezes, excessivo, em não avançar para evitar a falta de vacina. E mesmo assim, está conseguindo uma vantagem em relação a muitos municípios, um local de destaque até no Estado, está aí nos municípios que mais vacinam. E, geralmente, quando falta a vacina, que ocorreu poucas vezes, não é porque o município abriu demais, mas porque não chegou dose mesmo. Primeiramente, a gente tem que agradecer a população que realmente acreditou na vacina e a gente fez com que o fluxo de aplicação fosse contínuo. Quando a gente observava que uma idade, dentro do levantamento, ela estava um pouco acima do estimado, a gente segurava um pouco. Quando a gente chegava em faixa etária, que estava um quantitativo menor, a gente acelerava, mas o mais importante é a gente sempre monitorou nossos estoques da segunda dose. E, pegando um gancho aqui, é de suma importância que as pessoas que vacinaram a primeira vez, que precisam da dose do reforço, elas fiquem atentas, vacinem para que o seu ciclo seja realmente fechado. E, com isso, a gente tem uma tranquilidade numa retomada econômica melhor. Não adianta nada a gente só fazer a primeira dose e achar que está imune e continuar a nossa vida normal. Então, a gente precisa fazer com que as autoridades estão delegando, todas as pessoas estão orientando, para que o ciclo seja realmente finalizado. Vocês estão, através das equipes de saúde, estão indo atrás das pessoas que, porventura, não foram se vacinar ou não foram receber a segunda dose? Isso. Agora é um momento até mesmo de cautela. Todas as pessoas que vacinaram a primeira vez e não vacinaram, as nossas equipes estão entrando em contato, fazendo todo um trabalho minucioso para que nós fechamos as faixas etárias e tenham 100% do nosso público atingido. Não adianta nada a gente querer avançar com as nossas faixas etárias, querer ser o primeiro a imunizar todas as faixas etárias de 18 anos e deixar rabo para trás, fazer com que as pessoas não se imunizem totalmente. E isso podendo trazer algumas consequências para o município, não só de lhe solteira, mas para o Brasil em tudo. Leandro, alguma pergunta sobre esse assunto? Bom, Leandro, o edital foi divulgado na sexta-feira. A gente vai estar soltando uma matéria daqui a pouquinho no Ilha de Notícias sobre o assunto. As inscrições começam amanhã e o prefeito vai falar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, em relação a esse assunto, realmente começa amanhã. As inscrições é onde toda a família passará por um privo de assistente social e, posteriormente, ela vai fazendo toda a sua caixa econômica. Vale lembrar, gente, que esse edital é de 30 dias. Não necessariamente precisa ter a remeração, correr, ir lá para o local que foi, que é o antigo cinema, porque vai ter, sim, toda uma etapa de credenciamento, de documentação, de cribo social, para, posteriormente, a gente fazer a parte que é a parte legal de financiamento com a caixa e tudo mais. Então, não é quem chegar primeiro terá sua casa própria, mas, sim, precisamos ter uma cautela aí, senão muita gente chegará lá no cinema e teremos aglomerações. Então, é muita paciência. É o que eu sempre comento em relação à vacina. Todo mundo está ansioso em ter a dose no braço e, consequentemente, o primeiro dia, quando você faz uma abertura de novas faixas etárias, existe um aumento na sua procura de vacina. E, nos outros dias, tem aquela queda e mais tranquilo para você ir vacinando. Então, a casa, a gente precisa ter essa cautela. Tem 30 dias aí para a gente ter essa tranquilidade da pessoa aí, ser atendida com segurança, no seu tempo. E tenho certeza aí que a maioria das pessoas que forem agraciadas terá o seu grande sonho, que é a casa própria. É, lembrando que o que começa amanhã é o cadastro social, né? Que esse cadastro para as casas, ela tem algumas etapas. O que a prefeitura está fazendo agora é cadastrar as famílias. São mais dados pessoais, por exemplo, a família que quer a casa, a pessoa que tem interesse na casa, ela tem que levar os documentos pessoais, né? E comprovar que, assim, aí depois que a prefeitura fizer o critério social, ela vai encaminhar para a caixa, vai fazer um ranking, né? E depois começa a análise econômica, que seria se a pessoa tem condições ou não de pagar pela casa, né? Isso mesmo. Como o Douglas disse, a primeira etapa é esse cadastro social. Muitas pessoas têm dúvidas, então, lá no local terá pessoas para esse esclarecimento. E para que nenhuma pessoa tenha dúvidas e passe mensagens aí, informações erradas, procurem um local com tempo, sem aglomeração, para tirar todas essas dúvidas, para que possa ter um trâmite muito mais tranquilo nessa classificação aí social do município da Ilha Sotera. Lembrando que quem também não quiser ir no local para evitar aglomeração, dá para fazer o cadastro online também. Eu não tenho endereço aqui agora, mas tem um site que você vai poder fazer o cadastro lá. A gente divulga assim que possível, né? Corretamente. Então, isso daí vai começar a sair nas redes sociais, todas essas informações para as pessoas que não queiram ir no local, fazer online e depois ter seu retorno aí na sua casa. Ô, prefeito, só aproveitando para a gente fechar o assunto aqui, eu sei que o senhor também está negociando casas com o governo do estado de São Paulo, através da CDHU, né? Como é que está o andamento dessas casas? Nós já mandamos todas as documentações para aprovações, já tem todo no Grapoab metade do caminho andado, e provavelmente aí até o final do ano a gente teremos aí todo o cadastro social, como terá aí o início amanhã da Casa Verde Amarela. São quantas casas pelo CDHU vocês estão tentando? 100 casas já tem o convênio assinado. Então, é um momento depois de mais casas para o município, fazendo assim que outras pessoas podem ser agraciadas com a casa própria. Leandro? 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 Leandro?